Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus amados a desolhar Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Não aprendi de ser adeus, mas tenho que aceitar E a morte sem mão, são árvores de Deus, de Deus que me deixa Que seja tão feliz Não aprendi de ser adeus, mas deixo você, sei lá